O que você tava falando? Não, eu não tô entendendo nada. Meu Deus do céu. Ninguém tá entendendo nada. Essa converseira sua. Que converseira torta é essa, homem? Meu Deus do céu. Gente, mas tá numa converseira, numa converseira hoje. Que eu não sei o que acontece na vida do bicudo. Hein? Você tá feliz hoje? Você tá feliz? Conta pra mãezinha se você tá feliz. Acho que hoje ele tá feliz, gente. Ele tá feliz que eu tomou um banhinho. Tá secando. Então ele tá feliz hoje. Né? Já conversou um papagaio que ninguém entende. Mamãe vai ter que contratar um tradutor, eu acho. Porque ninguém tá entendendo essa converseira. Larga meus filhos. Assim, larga meus filhos. Eu te amo. Eu te amo. Pergunta pro pessoal. Se vocês já falaram pros seus bichinhos que vocês amam eles. O bicudo, mamãe fala todo dia pra ele. Que mamãe ama ele. Sim. Se eu ver ele de manhã, antes de eu trabalhar. Antes de eu trabalhar, eu dou um beijinho nele e falo que mamãe ama. Sim. Quando a mamãe chega, quando ele tá aqui, porque de vez em quando ele não tá. Quando ele tá aqui, mamãe chega, ele vem voando em mim. E eu já falo, mamãe ama. Mamãe ama muito. Tem que falar pros seus bichinhos sempre que ama eles.